Olá bom dia pessoal do YouTube eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e quero trazer para vocês hoje uma super planta aquela planta que você deseja colocar dentro da sua casa para purificar o seu ambiente ou na sala ou na cozinha ou seja no seu quarto onde você quiser é uma das melhores plantas aí se não for melhor mas antes pessoal eu gostaria de pedir para vocês eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um canal de um amigo meu do Victor Horta na varanda e gostaria que vocês dessem uma passadinha lá e conferisse o conteúdo dele se vocês gostarem inscreve no canal dele também acione o Sininho para vocês está aí recebendo as notificações que são show de bola vamos ao vídeo o pessoal hoje eu vim mostrar mais essa planta essa planta não é novidade aí no nosso país ela é originária da África então pessoal eu vim falar para vocês é qual os benefícios que essa planta vai trazer aí dentro da sua casa hoje eu tenho essa planta aqui essa plantinha essa pequena plantinha que eu fiz é dentro da minha casa e vou estar ensinando para vocês como fazer a muda dessa planta como vocês vão fazer uma planta desse jeito aqui na maior facilidade aí preste bem atenção nesse vídeo ver esse vídeo até o fim se você gostar você dá aí aquele like como gostei se inscreva no canal que vai nos ajudar muito aí no YouTube e eu quero estar falando com vocês sobre as propriedades dessa planta pessoal essa planta primeiramente ela é muito resistente é uma planta que ela exige pouca água e ele é muito resistente é uma das melhores se a melhor planta para ficar dentro da sua casa você que curte o verde gosta de uma planta dentro da sua casa essa aqui é uma das melhores porque pessoal você que tem carpete dentro da sua casa você tem cortina e esses pano esses tecidos é neles vem bastante impureza do ar fica fixado neles essa planta aqui ela nada mais é do que uma planta purificadora do ar dentro da sua casa olha o que que você vai estar fazendo aí para sua família você vai estar trocando aí o gás carbono no oxigênio essa planta aí retira todo o gás carbono do ambiente e repõe oxigênio e alta escala ela é uma das melhores plantas para estar aí diretamente em contato com você dentro da sua casa igual eu falei é fungo acro bactéria é que tiver aí no seu carpete na sua cortina você já pode tá eliminando com essa planta ela é espelha aí uma quantidade muito grande de oxigênio dentro da sua casa à noite para daí aquele ar mais puro então eu vou estar ensinando agora para vocês como vocês vão fazer uma muda dessa bonita linda maravilhosa desse jeito aqui rapidamente se você gostar aí do modo de fazer eu vou fazer essa muda simples simples você tá aí escrevendo no meu canal daí aquele like compartilha com seus amigos e ok vamos lá para o processo de fazer essa muda para vocês verem como é fácil Oi gente primeiramente é eu vou estar colocando aqui caquinhos de telha no fundo do vaso igual eu falei para vocês caquinhos de telha no fundo do vaso e vou estar mostrando para vocês as mudinhas da planta que eu fiz isso aqui gente é a palha do coqueiro né é facinho de você tá achando um pé de coqueiro aí isso aqui é para ficar no lugar daquela daquela napa aí que eles colocam no fundo do vaso então o coqueiro é bom que é orgânico e esse aqui é o esterco do gado né vão jogar um pouquinho dele puro para ficar lá no fundo eu venho com um pouquinho de opa desculpa um pouquinho de terra vou com um pouquinho de terra e mais um pouquinho não agora eu quero colocar aqui a planta gente olha que beleza gente olha que lindeza essa planta aqui tem 40 dias que ela está dentro d'água deixa eu dar uma ideia para vocês na água pessoal essa água aqui eu deixo ela na água mas eu troco a água de dois em dois dias para ela não dar aquelas larvas é que é do mosquito da dengue e essa água não pode ser essa água da copasa e da companhia de saneamento sua e do seu estado cheio de pessoal eu pego ou água filtrada ou água da chuva está pronto aqui a minha muda da espada de São Jorge olha como está bem enraizada Edson essa muda vai pegar já pegou pessoal eu vou colocar aqui até uma espéciezinha diferente pode observar que essa tem a coloração diferente essa aqui já tem a borda amarela então eu vou fazer com essas muda né olha que como que ficou o tanto de raiz pessoal que tem bem agora eu jogo aqui mais um pouquinho de terra um pouquinho do esterco né o esterco de gado aqui ó vai ficar bem levinho esse vasinho eu posso estar jogando aqui um pouquinho de terra e um pouquinho de esterco agora vamos bater o vasinho né para terra sentar aqui ó pessoal aqui tá chovendo demais tá uma beleza para nossas plantas as plantas estão agradecendo essa chuva e que que eu fiz vocês não repararam que atrás do vídeo aí vocês devem estar vendo as minhas plantas que eu tava mexendo aqui organizando ela aí a chuva pegou né então eu tô deixando essa a chuva passar para mim terminar de organizar minhas plantas aqui ó vamos colocar o esterco de gado com areia tá pessoal essa essa terra não pode ficar grudado virar aquele torrão aqui pessoal o vasinho já está prontíssimo esse planta que vocês acabaram de ver nesse vídeo aí pessoal é essa aqui ó e olha como ela ficou linda olha olha que como ela ficou linda e eu tô deixando ela aqui agora para purificar o ar aqui para minha família pessoal olha como ela ficou linda olha agora eu escolhi esse lugar aqui para deixar ela aqui é só regar uma vez por semana tá bom demais quem gostou do meu vídeo aí se inscreva no meu canal e deixe aquele like como gostei e um grande abraço do seu amigo Edson Silva